Alô galera do Ratinho, nós somos a dupla Edson e Augusto e viemos aqui para fazer esse trabalho maravilhoso aqui que se Deus quiser a gente vai conseguir fazer esse clipe aqui com vocês para mandar para você Ratinho, para dar uma força para a gente para a gente participar do quadro aí, quem quer, vem! Amém! Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo estou jornado Porque meu coração não vive sem paixão Não fica sem agrado Para meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção E vou te dizer cantando Entre a corda e do meu violão Eu estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse amor eu cantarei meu mundo É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Viajo de madrugada Dando carona pra sua amigas Retrato da minha amada Vai no painel do meu caminhão Os faróis de tratebrina Não se comparam aos olhos dela A saudade e a paixão Dentro do meu peito São paralelas O vento me abraça O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da corpina O cianco 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 Olho para o céu, dou um beijo nela, agradeço a vida Graças a Deus, por mais uma vez eu voltei pra casa